Guys, então a gente conseguiu pegar a Saber Aqui E não gastamos muitas Esmeraldas, conseguimos pegar o Genos Também, acho que a gente gastou umas 5 mil No máximo 5 mil Pra tá pegando os dois E nem encheu meu Pit aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Então a gente não gastou muito Vamos colocar aqui no Banner 2, ó E conseguimos pegar os dois personagens Vou estar passando agora os códigos Pra vocês, todos os códigos Boa Nossa Pegou duas Saber Pegou um Genos também ou não? Tá mais fácil De pegar agora, né? Guys, então deixa eu digitar aqui no chat Exclamação Codes Anime, vamos estar colocando Os códigos agora e vamos ver se Fumega, tomara que fumega, né? Aquela hora que eu coloquei não fumegou Vamos começar aqui pelo último Último código Vamos estar colocando aqui Tem o Gojo também, pra quem não sabe Tem o Gojo Aí, ó Fumegou Tem o Gojo Vou tá deixando todos na descrição Também no comentário fixado Tem o Gojo pra tá evoluindo Tem que fazer o desafio A challenge Então, são todos esses códigos Acho que foi Quatro códigos, né? De blocos Quatro códigos Tá fumegando os códigos, guys, ó Eu tô no servidor privado A Saber Apareceu só no servidor privado No público não apareceu, guys Deve ter algum bug Sei lá Vamos tá colocando mais esse código aqui Ó, esse aqui Esse aqui, o último aqui Não fumegou, guys Deixa eu apagar alguma coisa aqui E colocar de novo Deixa eu ver se tem espaço Não pode ter espaço É, esse aqui não fumegou Esse último Mas eu vou tá deixando todos na descrição E no comentário fixado Ó, agora a gente vai estar fazendo o seguinte Vamos tá colocando a Saber aqui Vamos lá pro modo Infinity Pra tá, é... Fazendo a showcase dela De início aqui, então A Saber, guys Já coloquei uma? Eu já coloquei uma Ué, bugou Colocou sozinho, guys Colocou sozinho Deixa eu trocar aqui, então Ó De início, então a Saber Ela custa 2k 250 Dá 38k de dano Ela tá no level 1 ainda No level 1 Level 13 já Ela tá dando 48 de dano 40 de alcance Um alcance bem grande 7.6 segundos por ataque Ah, não Guys, como assim? Como que a Saber Está com essa Com essa passiva aqui? Nossa Nada a ver, guys Essa passiva Eu nem peguei nela Essa passiva Tava no meu Yami Nada a ver Tá bugado, eu acho Ó, então eu vou tá dando Primeiro up nela É 17k Ué, tá bugado 17k não foi, ó Ah, essa aqui não é minha Ué Nossa, eu pensando que era a minha Meu Deus do céu A minha tava bugada Então Ah Entendi Mas meu Yami tava com ela, guys Meu Yami Eu tô comendo birões Meu Yami tava com Ué, já usou a habilidade dela? Caracoles É que meu Yami tava com aquela Passiva ali também, né Mas eu comi birões Então vamos focar aqui na Vamos focar aqui agora na Eu comendo birões Nossa E o cara Ó o pessoal me zoando lá Meu Deus É a do cara Então eu pensando que era a minha, guys Então vamos tá É que eu já tô dormindo Eu já tô dormindo aqui Então vamos dar o primeiro up aqui nela Ela tá com 1k E 200 aqui de dano 15 de alcance E 5 É Segundos pro ataque Primeiro up Ela foi pra 2027 de alcance E 5 segundos pro ataque Ó o pessoal me zoando lá no chat Nossa, eu pensando que eu tava Falei Nossa, ela tá dando muito dano já de início Você tá maluco Comi birões demais Eu pensei que tava bugado Ó Ataque ao E-morteiro Não ataque a ir por enquanto Não sei se ela vai atacar a ir Até o último Vamos tá dando então o terceiro up Ela vai até o up 9 3k de dano 23 de alcance E 5 segundos por ataque Comendo birões, guys Foi feito do sono, verdade Mas também ó Já são quase 2 horas da madrugada aqui Tá dando então mais um upzinho nela Ela foi pra 4k de dano 23 de alcance E 5 segundos por ataque Mais um upzinho Ela foi pra 9k Mas vocês viram né Vocês viram Bem na hora que eu fui colocar o personagem Ele colocou bem na hora Bem no lugar que eu fui colocar né Aí eu pensei que eu que tinha colocado Então mais um upzinho O quinto up foi pra 11k de dano 25 de alcance E 6 segundos por ataque Mais um upzinho Foi pra 14k de dano 25 de alcance 6 segundos por ataque No ataque no ataque No ataque ao econe, guys Ela é Glauding Glauding Efeito do sono É verdade Mais um upzinho Foi pra 22 mil de dano 39 de alcance E eu pensando que a minha já tava no level Minha tá no level 1 ainda 39 de alcance Ah, tá dando buffzinho aqui da idol De alcance 8 segundos por ataque Mais um upzinho Foi pra 28k de dano 40 de alcance E 8 segundos por ataque A gente vai estar fazendo o O do Genus também Vamos fazer o Genus também O máximo então Ela vai ter o up 9 37k de dano 35 de alcance E 8 segundos por ataque Aqui temos a habilidade dela Eu não sei quanto que dá Dessa habilidade aqui, guys Ó A habilidade da nossa Da nossa Saber Eu devo ter falado Ai, deu Eu devo tá morrendo de sono, guys Quanto de dano que dá, guys Alguém sabe aí no chat? Vamos tá testando aqui O nosso Genus agora Deixa eu colocar um Genus, guys Ó O pessoal mandou aqui, ó 400 segundos Para usar a habilidade Não fica usando como água Ah, então eu usei pra só Pra testar, né Pra mim foi 600 600 o que? Pessoal, ninguém comenta no chat Comenta no chat aí Quanto que ela dá de dano na habilidade Ó, o Genus Já vou Deixa eu tomar cuidado Pra não colocar o outro Genus, né Vamos ver se é o meu Calma aí Vender, ó Então vou colocar aqui o Genus certo Porque senão eu posso pensar Que é outro Genus, né, guys Vamos tá colocando isso aqui, então De início Ele dá 1k E 300 de dano 17 de alcance E 3 segundos por ataque No ataque ao Icone Ataque rápido aqui, ó 3 segundos por ataque Tanto pega ele Tento pegar ele Tenta sim Tô dormindo, guys Ah, então tá tudo bem Tá tudo bem Vamos tá dando então Primeiro op Ele foi pra Mil Mil não É mil? Mil? É mil Já tô dormindo Desculpa aí Ah, não tô não 1k e 800 De dano 17 de alcance E 3 segundos por ataque Quanto que ela dá? Ah, ela dá muito dano Só não sei Mais um opzinho então Foi pra 2k De dano 18 de alcance E 3 segundos por ataque Ataque ao Icone ainda Atacando a Yer Mais um opzinho Foi pra 2k É... 18 de alcance E 3 segundos por ataque No ataque Cone ainda, guys Mais um opzinho É que tá dando Buff aqui da nossa Aido também Buff de alcance Aqui, ó 22 de alcance 22 de alcance 22 2k de dano O que? Sinceramente Esperava mais Dar update Eu também, guys Ó, 3 segundos por ataque No ataque Cone Ataque agora Ataque reto 4k de dano 28 de alcance E 5 segundos por ataque Vamos estar dando Mais um opzinho Ele vai até o op 10 4k de dano 28 de alcance E 5 segundos por ataque Mais um opzinho 5k de dano 28 de alcance E 5 segundos por ataque Mais um opzinho 6k de dano 38 de alcance E 5 segundos por ataque Vamos ser rápido aqui, ó 10k de dano 38 de alcance E 7 segundos por ataque Ele não é caro, né, guys? O op 10 Ele foi pra 11k 40 de alcance E 6 segundos por ataque No ataque Reto aqui, ó Eu acho que é isso, né, guys? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Vou tirar Tá bom, tá bom E é isso, então Tá feito aqui, ó O nosso A nossa showcase Dos dois personagens A nossa Saber aqui É Ah, ela tá a cair, ó Híbrido Ela tá a cair Então, guys 37 É 37k de dano 35 de alcance E 8 segundos por ataque Atacando aqui Cone É Atacando a Ayr também E eu acho que é isso, né? A gente tem que fazer o Gojo, então Vamos fazer o Gojo agora, guys Vamos jogar lá no modo desafio E bora fazer o Gojo Deixa o like Se inscreva no canal E aí E aí E aí